Flá da Zik Quero ser rico! Legal! Mas como posso ser rico? Mamãe, mamãe, quero ser rico! Você precisa ganhar dinheiro! Como posso ganhar dinheiro? Oh! Você pode me ajudar e eu te dou o dinheiro! Por favor, lave a louça! Ok! Vamos! Mamãe, terminei! Ok, Nick! Obrigada! Um, dois, três, quatro... Nick, me dê dinheiro! Não, peça a mamãe! Mamãe, me dê dinheiro! Ok! Você pode me ajudar e eu vou te dar um pouco! Ok! 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 Vamos a isso! Ok! Oba! Mamãe, me dê dinheiro! Acabei! Ok! Um... E dois... Obrigada por me ajudar! Ah! Preciso de mais dinheiro! Vamos! Incrível! Isso é pra você! Certo! Oh! Ok! Feito! Um e dois! Um! Um, dois, um... Um, um... Uhum... Legal! Oh, sim! Ai, meu Deus! Oh, o que é isso? É pra você, mamãe! Ai, obrigada, Nick! Isso é pra Alice? Sim! Ai, é tão legal! Ai, obrigada! Você gastou todo o seu dinheiro! Preciso de dinheiro pra levar presentes à minha família! Ai, meu Nick! Upsi! Quebrado! Casas à venda! Casas à venda! Oh, oi! Preciso de uma casa nova! Uma casa nova? Ok! Por aqui! Boa escolha! Você pode vir? Por favor, entre! Você gosta? Não! Próxima! Eu não sei! Ai, eu tenho a melhor casa pra você! Tcharam! Legal! Não tenho dinheiro! Desculpe! Sem dinheiro, não tem casa! Tcharam! Café! 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 Olá! Oi! Sushi, por favor! Sushi! Tá bom! Sushi e açaí! Tcharam! Fui! Aqui, 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 aqui! Sushi está pronto! Obrigada! Tchauzinho! Tchau! Oi! Oi! Deixe-me pensar... O que devo escolher? Oh, uma pizza, por favor! Tá bom! Oh! Macarrão! Tomate... Brócolis... Ok! Espere! Pronto! Pizza pronta! Uau! Obrigada! Tchauzinho! 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 Estou com fome! Olá! Posso fazer um pedido? Tá bom! O que devo escolher? Oh! Batido, sorvete, hambúrguer... Um milkshake, por favor! He wait... Taaaaan! Hmm... Vazio... Oh! Idey!! Leite, leite! Tá bom. Boa! Adicione morango. Batido pronto. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, Zinho. Um, dois, três. Um, dois... Sim! Você pode comprá-la e a sua casa. Nunca desista dos seus sonhos.